Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos de 1 a 8 Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram, Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes, Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e com eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer nem ele, nem os que estavam com ele. Mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não nestes na lei, que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Pois o Filho do homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A misericórdia é maior que o sacrifício. E o sacrifício tem valor. Tem sim seu valor de louvor, de renúncia em nome de Deus, para louvar a Deus, para bendizer a Deus. Quando nós resistimos a uma situação de pecado e fazemos algum sacrifício para não cair em pecado, esse sacrifício, ele é valoroso para Deus. Mostra que nós amamos a Deus. Mostra que o nosso culto a Deus, ele é verdadeiro, que a gente ama a Deus. Mas há algo que ainda manifesta muito mais amor para com Deus, que não é a questão apenas de evitar o pecado, de evitar o mal, de cumprir um preceito em louvor a Deus, mas de realizar um ato de caridade, que é própria de Deus, que é o que Deus faz, que é como Deus é. Nos aproxima de quem é Deus. Deus. Então, a misericórdia é um desses atos, que é agir diante de alguém que está ali muito necessitado e, embora haja uma lei que diga, olha, isso aqui não é possível. Essa lei, ela fica em segundo plano diante da necessidade de realizar um bem. Isso é misericórdia, isso é uma caridade. É exatamente isso que Deus faria. Aliás, foi exatamente isso que Deus fez para conosco. Toda a iniciativa salvífica de Deus para conosco foi misericórdia de Deus, amor de Deus, caridade. E Jesus, na sua pessoa, realiza a caridade e o sacrifício. E une tudo numa só pessoa, numa só realidade, e mostrando o quanto Deus é grandioso, o quanto o amor de Deus é maravilhoso. Só que tem gente que não enxerga. Há pessoas que não conseguem ver isso. E esses fariseus, eles começaram a implicar, por quê? Porque eles estavam olhando para o cumprimento da lei. O cumprimento da lei era, é sábado, você não pode trabalhar. O fato de pegar as espigas, arrancar e começar a limpar para comer, era trabalho. O problema não era exatamente comer as espigas. Mas era ter esse trabalho para comer. Talvez, se fosse uma coisa ainda menor, só o trabalho de fazer isso, já seria passível de condenação por parte dos fariseus. Ora, quando Jesus curou um cego no sábado, fazendo lama com os olhos, colocando nos olhos do cego, né? Ele cuspiu, fez lama, porque não tinha água perto, ele cuspiu no chão, fez lama, ou seja, trabalhou. Parece uma coisa simples para nós, a gente não entende, né? Por que que Jesus fez isso? Mas, ouvindo os padres da igreja, né? A gente entende que essa ação de Jesus foi uma ação proposital para mostrar que naquele dia era possível sim, ainda que trabalhando, realizar o bem sem ter culpa, sem violar o sábado. Situação semelhante acontece aqui. E Jesus fez com que esses fariseus se recordassem do que eles já tinham lido, certamente, na lei. Já tinham lido na escritura. E o que que Jesus lembra? Jesus lembra do fato quando Davi estava fugindo com seus soldados há dias e passava fome, conseguiu entrar na casa de Deus no templo, tinha lá o sacerdote e ele pediu me dar a comida. O sacerdote tinha os pães da proposição, que era só os sacerdotes que podiam comer. Eles, ainda que não fossem usados para a proposição já, já tinham sido usados, eram pães de sobra, vamos dizer assim, eles não poderiam ser dados a ninguém para comer. Mas o sacerdote deu. E deu por quê? Porque era a caridade a ser feita. E porque ele acreditava que Davi era o verdadeiro rei ungido. Aqui, Jesus coloca essa situação e ainda acrescenta a situação de que o sacerdote no sábado trabalha mais do que nos outros dias. Mas sábado é o dia de ninguém trabalhar. Como que o sacerdote trabalha mais do que nos outros dias e ele não é culpado? Está mostrando, olha, está vendo? A exceção. E por que a exceção? Porque a ação do sacerdote manifesta um amor acima dos outros dias para com Deus. Então pode, porque isso é fazer o bem, ainda que seja no sábado. A interpretação daqueles homens estava muito errada. Ou, mesmo sabendo que aquilo era possível, por inveja de Jesus, pegavam no pé para mostrar fidelidade à lei. Jesus mostra para eles que eles estão errados. Mas, no versículo 6, ele diz, Jesus nem colocou aqui Davi, colocou o templo. Ou seja, ele poderia até comparar já com Davi, porque ele é maior que Davi. E o sacerdote fez o que fez porque era Davi que ele sabia que tinha sido ungido. Mas, os fariseus não reconheciam Jesus como o ungido. Como o Messias. E, por causa disso, perseguiam e não enxergavam a verdade. Jesus dá dois ensinamentos importantes para eles. Primeiro, o ensinamento da caridade, que é preciso fazer. E não ficar preso à lei pela lei. Mas observar, naquele momento, ainda que haja uma lei, a lei que supera esta. Que é a lei da misericórdia e não sacrifício. Ele diz aqui, no versículo 7, Se soubesse o que significa misericórdia e eu quero não sacrifício, não condenaria-se os que não têm culpa. Porque haverá uns que têm culpa. Que farão o que não é lícito de fato no dia santo. Então, Jesus está ensinando isso para eles e está ensinando que ele é maior. E aqui fala, pois o Filho do Homem é maior que o sábado. Então, aqui, ele falou ainda mais. Maior que o templo, maior que o sábado. Que a lei do sábado, existia o templo. A lei do sábado, ela operava sobre todo mundo. Mas dentro do templo, para quem estava trabalhando a lei, como que não funcionava? Por quê? Porque o sacerdote podia trabalhar mais que todo mundo. Mas o sacerdote, em função daquilo que era a caridade, ele violou a lei. Jesus está mostrando que ele é superior às duas coisas. Veja que forte. Ele mostra que a misericórdia é maior que o sacrifício. Isso é para nós o dia a dia. Mas, Jesus mostra a superioridade dele sobre todas as realidades. A lei do sábado é uma das mais importantes a serem vividas. Mas, Jesus quer mostrar que, para nós, o que mais importa, acima de tudo, é fazer tudo na caridade. Tudo. Qual é o bem maior que eu devo fazer para com Deus e para com o outro? A caridade para com o outro, dar a vida pelo outro. Como Jesus vai dizer, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu próximo, pelo seu irmão. Então, no domingo, é dia que você ia à missa. E a gente já comentou isso aqui no canal. E você já deve ter ouvido isso de um padre, de um bispo. Domingo é dia de missa. Quem não vai na missa no domingo, comete pecado mortal. Por quê? Porque a lei do sábado é hoje, para nós cristãos, o domingo. Porque é o dia em que Jesus ressuscitou. No iniciozinho da igreja, se celebravam os dois dias. Iria no sábado e ia também no domingo. Mas, pouco a pouco, os cristãos foram entendendo que a nova e eterna aliança precisava, em todas as realidades, ter novos termos, como está escrito lá na carta aos hebreus, que a gente vai ver mais para frente. E um desses novos termos é exatamente o do domingo. Outro termo novo era, antes era um cordeiro, que era imolado e era passado nos umbrais das portas. O novo termo era, O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dando a sua vida e ser doerguido numa cruz, e o seu sangue tocando a terra para toda a terra ser marcada pelo seu sangue. Olha a diferença de um termo e de outro termo. É assim como o domingo. No entanto, diante de uma realidade de caridade iminente na sua frente, e você optar por fazer algo de caridade por alguém, e que caridade é essa? A minha mãe, vou dar um exemplo, tem 97 anos, não é a minha mãe, minha mãe não tem 97 anos, tá gente? É uma situação que eu estou criando aqui, né? Minha mãe tem 97 anos, mora lá no sítio, longe, está fazendo aniversário, demora 5 horas para chegar lá, distante que eu moro, e a missa, só tem uma missa no horário tal que é na cidade onde eu moro, 5 horas de diferença, e não dá para chegar, e é aniversário da minha mãe. E ela tem 97 anos e está lá esperando os filhos. Você vai no sábado à noite à missa, que é a missa que vale para o domingo, porque já celebra a liturgia do domingo, e no domingo você vai no aniversário da mãe. Vai estar pecando? Não. Mas vamos supor que não tenha essa missa do sábado, só tenha a missa do domingo. E a sua mãe está reunindo a família lá, gente que vai na missa, que liga para a Eucaristia, gente que não. E a sua mãe, meu filho, você vem? Se você for nessa missa, de aniversário da sua mãe velhinha lá, que não pode sair do lugar, você vai estar em pecado mortal, não ir na missa do domingo? Veja, a caridade, a misericórdia, ou, entre aspas, o sacrifício. Meus queridos, nosso coração precisa se aproximar de Deus e entender o que é a caridade que Ele quer que nós façamos. Uma outra situação é alguém, um vizinho seu, doente, você está pronto para ir para a missa, seu vizinho bate na porta, fala assim, me ajuda, pelo amor de Deus, porque meu marido está passando mal, eu sei dirigir, mas eu estou muito nervosa, eu não estou conseguindo. Você pode me ajudar a levar no hospital? Está na hora de ir para a missa. Você, sua família, aí a sua esposa não dirige, seus filhos são pequenos, vai ficar todo mundo sem missa no domingo. O que você vai dizer para essa pessoa? Não, eu tenho que ir para a missa, domingo que eu vou perder a missa. Eu e minha família inteira vamos perder a missa se eu levar você agora. Não tem como ser uma ambulância? Esperar o SAMU? Gente, e se a pessoa morrer? Você entende? São casos que você vê diante dos olhos uma necessidade que é só você ali presente, que está lá, que pode resolver. Ou melhor, que pode acudir a pessoa. Não tem mais ninguém. Essa caridade é para você praticar. Pensa nisso. Eu dei duas situações extremas a respeito de missa para pegar o gancho do sábado para o domingo, mas dia a dia tem muitas realidades, muitas coisas que têm leis estabelecidas, normas em que nós podemos usar da caridade para edificação, mesmo não cumprindo aquela lei momentânea, mas cumprindo uma lei ainda maior que é a lei do amor. E com isso eu não estou falando que você tem que ser a pessoa condescendente, boazia um tempo todo, que todo mundo pede e consegue. O que você deixa, o que você deixa passar, etc. Não. Estou dizendo que a lei precisa ser vivida, mas acima dessa lei existe o amor, que é a maior de todas. Vamos anotar no nosso diário. Temos aqui princípios eternos a partir do versículo 6. Versículos 6, 7 e 8 são princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Se inscreva, acione o sino da notificação para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like, porque o seu like evangeliza. E vou dizer mais coisas, você precisa adicionar no seu smartphone ou computador as notificações para que você realmente as receba. Todos os dias, às 7 da noite, tem estreia aqui, mas os vídeos ficam postados nas playlists. Para você saber como fazer com a gente, você acessa aqui a nossa descrição do vídeo que você vai saber tudo como funciona. E, claro, deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para nos fazer crescer. Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.